Criador de Macocchi era expoente da BD Underground do país vizinho. O autor catalão Miguel Ángel Galar do Paredes faleceu esta terça-feira, vítima de cancro. Criador de Macocchi, foi um dos expoentes da banda desenhada Underground espanhola e figura marcante na sua revolução nos anos 1980. Natural de Lérida, na Catalunha, onde nasceu a 27 de dezembro de 1955, estudou lá até aos 17 anos, antes de se mudar para Barcelona, em 1973, com o objetivo de entrar nas belas artes. Não tendo sido admitido, recorreu à Escuela de Artes e Grego Oficios Mânsana, onde permaneceu três anos, até conseguir o seu primeiro emprego, num estúdio de animação, onde conheceu Juanito Mediávila. Juntos, criaram a revista Star, onde fez a primeira incursão no mundo da BD. Em 1977 criou a sua personagem mais emblemática, Macocchi, numa história curta para uma revista musical. Com a BD espanhola a viver uma autêntica movida, a estreia da revista El Víbora em 1979 faz-se com galardo entre os colaboradores, assinando o OTAN, si, OTAN, nu em parceria com o Mediávila ou, a solo, los sueños del Ninato, sobre os pesadelos provocados pela abstinência da heroína, baseado na sua experiência. A popularidade de Macocchi, quase um diário gráfico de um país a descobrir a liberdade, que galardo continuou a publicar em diversas publicações, levaria à criação de uma revista com o seu nome, de caráter underground e adulto, que durou uma década, até 1993. Dois anos depois, galardo punha fim ao seu personagem fetiche em La Muerte de Macocchi, publicada em El Víbora. Perronique, Perico, Carambola, Buitre Buitécar e Roberto Espanha e Grego Manolin são outras criações de Miguel Galardo, assentes na sua grande versatilidade gráfica e nas temáticas que balizaram grande parte da sua obra, a sátira aos clássicos e o retrato crítico e feroz da atualidade. Puba Primeira Passagem pela BD terminaria em 1995 com Um Largo Silêncio, um misto de texto e banda desenhada em que evoca a memória do pai, combatente republicano na Guerra Civil Espanhola. Esta obra seria editada em português, com o título Um Longo Silêncio, em 1998, a propósito de uma exposição organizada pela Bedeteca de Lisboa e pelo Museu da República e Resistência. Depois de uma década em que se dedicou à ilustração editorial, regressou à BD em 2006 com Três Viarris, a primeira obra autobiográfica, a que se seguiu o seu grande sucesso de público, Maria Y.O., baseado na relação com a filha autista, então com 12 anos, que lhe valeu o Prémio Nacional de Cómico da Catalunha. A obra seria traduzida numa dezena de línguas, incluindo o português, como Maria e Eu, Asa, 2012, tendo tido também uma adaptação cinematográfica, com interpretação de pai e filha nos próprios papéis, e teria uma sequela, Maria Cúmple 20 Anos, em 2015. A sua última banda desenhada foi Algo Extranho Me Passou Camino de Casa, 2020, em que relatava a sua experiência com o cancro de que padece há alguns anos e de que viria a falecer. E aí Obrigado.